boletim web rádio verdão escrito e apresentado por mim Hamilton Efizema meninas as meninas fizeram bonito e se classificaram no Brasileirão feminino que vai pegar agora o São Paulo nas quartas de final a vitória foi contra o Atlético Paranaense ganhando de 2 a 1 de virada gols de sorriso e de Amanda Gutierrez já no acréscimo agora o Palmeiras como disse pega o São Paulo nas quartas de final não deixa a gente gostar desse campeonato grande fatura também as meninas estão com tudo e pouca e muita prosa meninos os meninos resolveram o clássico domingo contra o São Paulo é os meninos o Naves o menino de menos de 20 anos foi lá e jogou muito bem no lugar do Gustavo Gomes o nosso capitão o zagueiro celebridade como que joga bola o Gustavo Gomes mas o o Naves com a ajuda do Luan resolveu a parada jogou muito bem outro menino o Gabriel deu um corte seco no no jogador do São Paulo do Pablo Maia ele tá escorregando até agora desfiou até os calçãos tá tudo desfiado por aí e ele faz um golaço põe lá no ninho no ninho da coruja não sei como Ibama não multou o menino lá que deixou desempregado mais deixou desabrigada mais uma família de corujas e o outro menino o Henrique esse a gente conhece longa data é fazedor de gols fez mais um gol e de quebra abriu contagem para mais dois milhões e meio de euros por Palmeiras que beleza 400 vitórias o Palmeiras fez quatro quatrocentésima vitória em clássicos o único clube paulista a ganhar quatrocentos clássicos até agora o Corinthians tem trezentos e noventa e oito vitórias o São Paulo trezentos e quarenta e seis e o Santos trezentos e vinte e oito gente o Palmeiras é o time que mais fez só não fez mais gols que o Corinthians em clássicos mas fez mil e sessenta e nove quando fez mil e oitenta e quatro só que o Palmeiras tem duas vitórias a mais nos clássicos fazendo quatrocentas vitórias Palmeiras é recorde acima de recorde e nos últimos dois anos o Palmeiras não perdeu nenhum clássico nenhum sete vitórias e dois empates esse aí são o boletim Web Rádio Verdão são as notinhas aí do boletim fiquem com Deus boa terça-feira para todos dia três de junho de Santo Antônio hein desvira ele de ponta cabeça que você vai arrumar casamento hoje tchau tchau obrigado